Estava na nossa cara o tempo inteiro, só não viu quem não quis Mas eu tenho certeza absoluta de quem vai morrer no final de Quanto Mais Vida é o médico E eu posso provar isso Desde quando Quanto Mais Vida estreou, uma pergunta está sendo feita sem parar Qual dos quatro protagonistas vai morrer no final da trama? Seria o Neném? Seria a Flávia? Seria a Paula? Ou seria o Guilherme? Várias teorias começaram a ser formadas na internet, mas uma faz todo sentido Quer dizer, uma não, duas E as duas apontam o médico, o personagem de Matheus Solano Como a grande vítima final da novela Quanto Mais Vida Mas diferente de Um Lugar ao Sol, que é uma novela mais realista Quanto Mais Vida não se pode levar muito a sério Então quer dizer que no final pode ser escolhido um personagem aleatório, nada a ver Então vamos com calma Mas de fato a novela está dando muitas dicas Que Guilherme, sim, o médico, o personagem de Matheus Solano Será o personagem que irá morrer no último capítulo da trama Mas antes tem algo que eu tenho certeza Que você vai deixar o seu gostei aqui Que ajuda demais a gente aqui do canal Se você deixar para o fim vai acabar esquecendo Então deixa aqui o seu gostei Que você não imagina o quanto isso ajuda a gente aqui do canal E se você é um apaixonado por novelas Vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros É só se inscrever aqui, ativar o sininho de notificações Porque todo dia tem vídeo novo sobre novelas Você que é meu inscrito, meu muito obrigado No primeiro capítulo da novela O único personagem que estaria de fato dentro daquele avião Quem que era? Quem que era? Quem que era? Sim, o Guilherme, o médico Já que a Paula iria em outro voo Mas acabou pedindo uma carona para o médico Já o neném é o mesmo caso da Paula Ele ia perder o seu voo Com isso ele conseguiu uma carona naquele avião Graças ao piloto que era seu grande fã E a Flávia entrou de gaiato nessa história Porque nem a aeromoça era ela Então se o destino não tivesse sido alterado A única pessoa que estaria naquele avião Era o médico Logo, só ele teria morrido E não os outros três Então, o que sugere essa teoria? Que sim, o personagem de Matheus Solano Irá morrer no final da novela Já a segunda teoria Dá muito mais na cara E ela é mostrada a todo instante Porque está justamente na abertura da novela Então vejamos Tanto Paula, neném e Flávia Tem a aparição da mão da morte Para ajudar os seus avatares na abertura Já com o médico a história é um pouco diferente Já que ela derruba todos os instrumentos cirúrgicos do médico Ou seja, é o único que parece ter a vida devastada Na abertura Desde os bisturis caindo Ao espelho quebrando O que pode significar o seu fim Enquanto o neném vai caindo dentro de um campo A Flávia vai estar dançando no polidense E a Paula vai ser erguida ao topo O médico é o único que aparece Em uma situação pra lá de delicada Já quando estamos no encerramento da abertura O único instrumento que cai da logo É justamente o bisturi do médico Mas e você? Acha que faz sentido essas duas teorias Que a morte irá levar o médico no final da novela? Comenta aqui que eu quero saber Ou quem vai morrer, né? Será que é a Flávia? A Paula? Ou o neném? Ou é realmente o personagem de Mateus Solano? Ou ainda tem uma quinta versão Que é ninguém morrer no fim E a morte só esteja trolando todo mundo Comente aí que eu quero saber a sua opinião Ó, e não se esquece, né? Se quer fazer parte da nossa comunidade de noveleiros Se inscreve aí E ativa o sininho pra não perder nada Todo dia tem vídeo novo sobre novelas E não esquece do meu gostei, né? Já que chegou até aqui Isso vai me ajudar bastante Então é isso, noveleiros Serentos por Spoilers Fui!